Mas, gente, olha, informações que saiu ontem, que o Banco Central anunciou que o PIX automático vai começar a vigorar a partir de outubro do ano que vem, tá? Essa modalidade de PIX vai permitir que o cliente agende previamente os pagamentos que ele já sabe que precisará fazer para empresas, né? Então, o PIX automático pode ser utilizado para pagar a conta de água e luz, escolas e faculdades, academia, condomínio, parcelamento de empréstimos, etc, etc, etc. Esse tipo de pagamento já pode ser feito através do débito automático, mas na avaliação do Banco Central, o PIX automático terá a capacidade de alcançar um número maior de pessoas. Rodrigo, no final das contas, essa história do PIX, né? Acabou pegando, né? Sim, não, o PIX é uma super evolução, né? Você pensa, para quem é mais antigo aí, você lembra que para comprar um carro, por exemplo, você não tem tempo, você trabalha durante a semana, não tem tempo para ir a concessionária, iria sábado, no domingo, e na segunda-feira, no fim de semana, você escolheria o carro, e na segunda-feira você ia lá pagar o carro, porque não tinha como fazer isso. Hoje, você faz, inclusive, por PIX, né? Para pessoas mais afortunadas aí, que nem o nosso querido Wilson Lima. Pois ali, um PIX na hora, né? Qualquer 200 mil fecha um carro aí popular, não é isso? Mas, assim, eu falei que eu não estava entendendo exatamente o que muda, porque, assim, na prática, se vocês tiverem a... eu tenho que olhar isso com mais carinho, é verdade, mas, assim, na prática, hoje, se você, por exemplo, tem uma conta para pagar, ou alguma coisa para pagar via PIX, você pode já predatar isso na sua conta, né? Por exemplo, eu tenho um PIX para passar para o Wilson daqui a cinco dias, eu vou lá, faço o PIX e falo para ele entregar para o Wilson só no dia, daqui a cinco dias. Então, eu já consigo fazer isso. E posso, se eu tiver um acordo com o Wilson, já falar assim, não, como eu vou te pagar isso em dez vezes, já vou deixar agendado aqui para mim, com recorrência mensal, dez vezes, se fosse. O que está mudando aí, que eu estou entendendo, e aí verdadeiramente preciso dar uma olhada um pouco mais a fundo, mas o que eu vi já na conversa do Roberto Campos Neto sobre isso, é que, na verdade, você já pode, vai poder acertar isso diretamente com o fornecedor do serviço para quem você vai pagar. Então, ele mesmo já vai mandar algo para você que você só autoriza, e ele já coloca, e isso já faz com que entre em débito automático, esses PIX para você pagar esses serviços, esses produtos, ou o que quer que seja. Mas é exatamente isso, Rodrigo Oliveira, é exatamente isso. Agora você já vai poder deixar o seu PIX automático para pagar a sua conta de luz, sua conta de água, seu boleto. No teu caso, especificamente, você vai conseguir também bancar aquele carrinho importado no valor de meio milhão de reais, que eu sei que você é um pouco mais afortunado que este que vos apresenta aqui.